Fala, João Kleber! E aí, Toninho Belê? Belê? E aí? Heróis, hein? Promoção aqui, hein? Tô vendendo muito, hein? Aperta o play aí que você vai conferir. Heróis que está! É um doidinho! Vocês vão rir muito! Vamos rir no João Kleber Show desse domingo! Tá baratinho, não tá, velho? Fica à vontade lá, senta lá, mano. Fica à vontade. Isso aqui eu acho que é sua cara. Tá na hora de trocar o tênis? Tá na hora, né? Não precisa trocar, né, velho? Oi, irmão. Beleza? Tudo bem? Arruma o tênis pra mim, cara. Tô com frio. Tô vendo que você tá tremendo aí, mano. Tô atendendo o cliente aqui. Ficou bom, campeão? Espera um pouco aí. Arruma pra mim, cara, o tênis? Deixa eu atender o cliente, mano. Na humildade, cara. Ó, pega esse bagulho. Vai, 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 vai. Aí eu segui. Tá louco? O quê? Dando meu tênis pra ele, hein? O meu tênis! Calma, querido. Você não vai comprar? O menino tá tremendo. Os dedos do moleque tá branco. Cara, eu comprei ainda. Os tênis é meu? E agora você quer que eu faça o quê? Que eu vou atrás? Vai lá, mano. Não, você não vai ficar não. Então é o seguinte, não. Então senta aí que o gerente vai vir falar com você. Você não vai pagar. Eu sou louco? É... Você vai ficar do vídeo, você sai aqui fora. É bem bolado essa pegadinha. Você viu aí? Olha isso aí, tem a promoção de 99, que são esses. Tá legal, hein, cara? Curtiu, né? Bacana. A gente já nem soltou lá, porque senão... O tamanho é esse aqui? Deve ser esse. É 43. Pode provar isso aqui, cara? Com vontade, a casa é sua, irmão. Senta aí e fica avonatê. Olha o chulé aí, viu, cara? Relaxa. Deixa o espelhinho aqui, já pra você ver como é que fica e tal. Na hora. Opa! Põe, irmãozinho. O meu já tá velho aí? Arruma o tênis pra mim aí, cara. Atendendo o cliente, querido. Com frio, cara. Ah, eu sei que você tá tremendo aí com frio, mas tô atendendo o cliente. Prioridade é o cliente. Depois eu vejo o que eu faço pra você. Arruma pra mim, arruma na humildade aí, cara. Você é chato, hein, meu? Na humildade. Arruma aí, velho. Sai fora. Sai, sai, tá. Leva esse aí. Se abençoe. Vai, vai. Você tá maluco? Calma aí, querido. O cara tá com frio. Vai buscar meu dinheiro, cara. Pera aí. O menino tá com frio. Meu, você é pão duro, velho. Não, você é pão duro. Você não vai comprar. Então isso aqui você paga. Não, eu não vou pagar, não. Daqui, vem aqui, ô. Vamos lá buscar o mendigo? Ô, vem aqui, ô, mendigo.